O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Vem, 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 meninim, coisa boa, vamos lá. O nosso amigo Luciano está chegando por aí, é hora de falar de esporte. Bom dia, meu sereníssimo amigo Luciano Neves. Diga lá, aquele abraço, Luciano. Fala, Parangolé, tudo bem contigo? Uma ótima quarta-feira para você e para todos que estão aí ligadinhos no Primeira Hora. Olha, por causa de um certo pneu furado, de uma certa bicicleta, eu estou impossibilitado de estar aí no estúdio contigo para falar de esporte, mas a gente produziu material aqui de casa mesmo. E falar para vocês sobre o Campeonato Paraná em Série Ouro, que ontem teve um jogo importante, um clássico do Sul-Oeste, entre Marreco de Francisco Beltrão e Galo dos Vizinhos. E olha, a fase do Marreco não é boa. O Galo dos Vizinhos venceu por 4 a 2 pelo estadual. O Marreco, então, agora volta as atenções para mais um jogo da Liga Nacional no próximo fim de semana, a partir de sexta-feira. Também ontem, pelo Campeonato Paranaense, teve um empate entre Ampere e Mariópolis em 1 a 1. E hoje tem mais jogo importante pelo estadual. O Fos Cataratas vai receber o Moarama. Esse jogo, então, às 8 da noite, lá no Ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. O Foz, que viveu uma crise, viveu um mau momento. Na última segunda-feira, foi goleado pelo Joinville por 5 a 1 em casa, jogo válido pela Liga Nacional. E antes desse jogo, a diretoria do Foz, então, anunciou a demissão do técnico Banana. Portanto, quem dirige a equipe de maneira interina é o auxiliar técnico Marlos Sokolovski. Então, tem essa missão diante do Moarama, um duelo de times paranaenses pelo estadual, times que disputam também a Liga Nacional. Também hoje, pelo Paranaense, tem mais uma partida. O Marechal joga em casa, recebe um operário de Laranjeiras do Sul, jogo marcado para as 7 e meia da noite, lá no Ginásio Neibraga, em Marechal Cândido Rondon. Falando do Cascavel Futsal, aproveitando para dar essa pincelada, o time se prepara para mais um jogo do estadual. No sábado, vai visitar o Guarapuabo. Cascavel Futsal, que, ao contrário dos concorrentes, faz grande campanha. O quarto colocado na Liga Nacional com 28 pontos, e também lidera o Campeonato Paranaense com 32 pontos ganhos. Paranga, deixo aqui o meu convite para que você e todos os telespectadores do Primeira Hora acompanhem também o Tarouba Esporte de hoje, a partir do meio-dia e 40, que vamos falar de Libertadores da América, Série B, Copa Sul-Americana e, claro, Futsal para aqueles que estão sempre ligadinhos no Tarouba Esporte. De Cascavel, Luciano Neves, para o Primeira Hora. Abraço, Luciano, abraço, Luciano. Não vê hoje o cara daquele maldito, daquele preguinho que furou o pneu da bicicleta elétrica, né? Rapaz, o sábado que vem, vocês vão, o poder de um prego. Obrigado, meu querido. Foi lançado oficialmente a Expo Rondon 2022. A feira será entre os dias 21 a 25 de julho, juntamente com a Expo Mara. Expo Pecuária, concurso nacional do boi no rolete, o rodeio Prova dos Três Tambores. Foram divulgadas também as programações do evento em comemoração 62 anos de emancipação do município de Marechal Cândido Rondon. Terão apresentações de artistas locais e regionais, gastronomia típica e muita, mas muita diversão. Ok, ok. Alair Adam, obrigado, meu querido, pela tua participação. Está lá sempre ligado com a gente por aqui. Obrigado pelo coração mesmo. E fazendo os questionamentos, evidentemente, né? Bom dia, Paranga. Tudo bem? Eu e a minha esposa estamos ligados no teu programa. Parabéns, Isabel Soares. Isabel Soares, em meu nome, em nome de toda a nossa turma aqui, muitíssimo obrigado. Bom dia, Paranga. Sobre essa novela dos garagistas e o município, na minha opinião, tem que ter regras. Além de usar as calçadas, usam todas as vagas de estacionamento, aí fica difícil. Se deixar, eles usam até o canteiro da avenida. Um abraço do Beto. Ô, Beto, isso acontece? Tem? Será? O louco. Muito bom dia, Tarubá. Francisco Hélio, Francisco Hélio. Salve, salve. Abraço pra você também, viu? O doutor Andrade está ligado com a gente. Obrigado, doutor Andrade. Uma e duas a gente está lá, né? Batendo papo, mandando um vídeo pro outro. Muito obrigado pelo carinho. Bom dia, Parangolé. Tudo bem? Uma quarta-feira repleta de bênçãos pra todos nós. Ok. Chegou a dar um pulo aqui. Chegou a dar um pulo aqui a mensagem celular, viu? Bora tomar um cafezinho e assistir o PH. Já estamos aqui, só falta o café, né? PH, diante de um problema grande, temos um grande Deus. Abraço, Adélia. Verdade, Adélia. Exatamente. Diante de um grande problema, nós temos um Deus que é maior que o problema, né? Bom dia, meu amigo Paranga. O Joslito. Joslito foi lá e fez esse retrato aqui, ó. Do Paranguinha, no canto do vídeo. Televisão, zona ligada. Aí é bacana, viu? Ó, seguinte. Eu soube aqui que a Nona Tetê está recebendo visita hoje, é isso? É. E aí está ajeitando a casa, está feliz da vida, é isso aí. Quem não gosta disso é o Marcelinho, que a gente pega ele de surpresa para fazer a Nona Tetê falar dessas coisas. Não tem problema nenhum, não, viu? Então, assim, ó. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã cedinho a gente volta aqui para falar para todos vocês do nosso compromisso com a informação através do Primeira Hora, aqui no Grupo Tarubá de Comunicação. Beijo para todo mundo, Paranguinha, capacete na cabeça, simbora!